Com vocês, Gerard Tresley. Você vai ficar ouvindo o som eletrizante que balançou o planeta. Estamos aqui com a revista Voxo, que além de ser uma revista gráfica e virtual, tem como um grande marco, a Lafisa, Grupo Empresarial. Tem na contracapa a banda As Turpinadas do Forró. Você pensa que essa revista é gráfico, virtual, é uma revista que trata só de forró? Não. O nome dela é Forró Show, porque do forró pra farra é bem pertinho. E farra boa é o que você se sente bem no evento. Aqui, do nosso lado, da revista Forró Show, que é o programa do Forró Show, e tem foco, Gerard Tresley. Gerard Tresley, meu querido, eu vou fazer hoje, eu vou conversar com você também, de aí pra depois, e ver esse momento. Você pode dizer alguma coisa dos seus fãs, dizer alguma coisa da revista, um abraço pessoal. Um abraço a todas as pessoas da revista Forró Show. Tendo a volta, meu querido, eu vivo com o Kekê, que está cumprindo muitos serviços. Graças a Deus. E parabéns, Kekê, a sua cobertura. É um trabalho jornalístico, praticamente. Eu sou um repórter cinematográfico, na revista Forró Show, e eu mantenho essa matéria, onde a gente fotografa os eventos. Nesse momento que a gente está na câmera, é a Thierry MacGyver, onde nós temos a nossa câmera, que é a Paula de Oliveira, que nos acompanha nos eventos, filmando e fotografando ao mesmo tempo. Fazendo esse trabalho. Tem horas que eu estou filmando, mas será o maior passo do tempo. São elas que passam. Eu só queria parabéns a vocês, que é uma equipe maravilhosa. É uma equipe pequenininha, mas a gente faz o laço para a gente. Isso aí. A gente vai nos eventos, a gente tira fotos com as pessoas. A revista mesmo já tem. Aliás, essa revista é virtual também. Você passa as páginas dela na internet. A próxima capa vai ser que você puder te envolver, também ligado ao mundo do forró. E nós temos de tudo aqui na revista. Fala sobre humor, fala sobre a cidade, fala sobre os acontecimentos dos eventos. E eu tenho o prazer de fotografar, e tenho o prazer de filmar, junto com a minha equipe, do Talento em Foco, todos os eventos que nós vamos na revista Forró Show. que você pode assistir, tanto que você pode ver no Facebook do Talento em Foco, o programa Talento em Foco, Foco com K, como você também pode ver no site da revista, que é revistaforroshow.com.br, que é o www.revistaforroshow.com.br. Você pode ver lá as imagens, as filmagens, as fotos, que nós fazemos com todo carinho do nosso trabalho no QQ Produções ilimitadas aqui de Fortaleza, na capital, em Carina. E aqui nós estamos com o Gerard Pressley, nesse momento, falando sobre esse assunto. Ele vai ganhar uma revista de presente, a revista horror. Com certeza, essa aqui já é sua. É do Forró Show, mas não trata só de forró, ela aborda vários temas. Dentre eles, agora, o fato de estarmos aqui com o cover, que já está no mercado há quanto tempo, Gerard? Vou fazer 13 anos. 13 anos com o cover. Cover do Elf. Em Fortaleza, ou você já foi chamado para outros locais do Brasil? Não, já fiz shows no Brasil inteiro. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. E escapou nem o estado. Menos Manaus e Acre. Então, praticamente o Brasil inteiro. Me aguardei o pessoal de Manaus. Vamos chamar um rapaz para completar a ficha e o pessoal do Acre. Este ano ainda estarei fazendo shows em Manaus e também no Acre, para o início de 2014. Que é para fechar com chave de ouro. Exatamente. Enquanto a Copa vai trazendo os turistas, você já vai ter alguma coisa para mostrar para eles. Olha, está aqui já. Esse é o Elf's Cover. Entra em contato lá no meu Facebook. Eu até disse a você. Gerard Bresley. Gerard. É o Gerard sem UOL. Gerard Bresley, meu Facebook. Entre lá que a gente conversa. É, para tratar o contrato para levar para a competicidade. Vai o Gerard com o seu violão. Ou vai o Gerard com a sua banda. Ou vai o Gerard com os seus playbacks. Porque trabalha de todas as formas. Já tem duas alusões. Que deve ter tudo isso pronto para sair. Show pronto. E vai o Gerard com a roupa que você escolher também. Não é isso? Pode ser. Você escolhe a roupa. No teu repertório de vestimento, de indumentário do Elvis, tem quantas? Uma média de 30. Uma média de 30 roupas. Então você escolhe, pode conversar com ele, mostrar qual é a roupa que quer que ele se apresente. Inclusive no meu Facebook tem algumas fotos com alguns modelos de roupas lá para você escolher. Para escolher qual deles vai apresentar no seu evento. Pode ser casamento, pode ser aniversário, qualquer evento. Que caiba a figura de Elvis Presley. Exatamente. Com o nosso povo é cearense que pode ir para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O telefone de contato quando quer ligar para você, Gerard. É 85 anos? É 85 anos? É 85 anos? É 85 anos? 88, 21 anos. 74 anos. Esse é o nome. Fala direto com o Gerard. Fala direto com o Gerard. Gerard Presley aqui no programa Talento em Fórum, revista Forra Show. Agradece. Em Fortaleza, na capital Anacalina. O nosso povo é cearense. Mas vai nos despedir tocando uma coisinha, alguma coisa. Vamos lá. Agradece. 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 Gerard Presley aqui no programa Talento em Fórum. Agradece. 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 Vem do Alvo, revista Forra Show. Agradece. 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 Acesse o site www.youtube.com.br Apoio Movelaria Corteiro Móveis www.youtube.com.br